Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, amores, nosso último vídeo do ano Eu trouxe pra vocês aqueles favoritos do ano, sabe? Aqueles queridinhos que chegaram, que eu conheci esse ano Que se destacaram muito por algum motivo E alguns outros que são favoritos, que me acompanham já há bastante tempo Vocês vão conferir Quem tá comigo aqui desde o comecinho do canal já conferiu alguns vídeos desses Então sabe que tem alguns produtinhos que eu levo comigo sempre Que continuam sendo queridinhos Então antes da gente conferir esse vídeo, tu já clica no gostei Se tu queria esse tipo de vídeo aqui no canal Se tu queria saber quais são os favoritos, aqueles produtos que realmente valeram a pena nesse ano Também te inscreva aqui abaixo, tô novo por aqui, chegou agora Pra me acompanhar nesse novo ano que tá chegando, ficar bem pertinho de mim E me acompanhe nas redes sociais É tudo Letícia Rodrigues Blog Passa lá que eu tô ligadinha com vocês, tá certo? Agora vamos conferir esses favoritos Eu resolvi, meninas, substituir o nosso Top 5 do mês Que é o último vídeo do mês, sempre vem o Top 5, Lê Indica, né? Só que eu resolvi substituir pelos favoritos do ano Porque aqui vão ter os meus favoritos, né? Geral, então achei que seria mais interessante pra esse mês Mas em janeiro estaremos de volta com o Lê Indica no fim do mês, tá bom? Vamos começar com produtos de cabelo Aquela linha queridinha que eu já trago de anos com vocês Quem me conhece sabe do que eu vou falar Que é a linha Silicon Mix Essa é a tradicional, a que eu amo, amo, amo Sempre uso, tá sempre comigo É a favorita assim de longa data já, né gente? Depois que eu conheci, eu não larguei mais Dá muito resultado no meu cabelo Pra quem sempre pergunta do meu cabelo Tem vídeo aqui falando já no canal Então ó, gente, esse aqui é o favorito mais especial de todos E o cheirinho é maravilhoso, cuida super Quando eu faço meu louro, eu sempre aplico, né? Essa máscara pra já sair de lado com o cabelo renovado Então é a favorita Temos mais um de cabelo, amores, que eu conheci esse ano Que é esse fluido finalizador Amido de milho da Alizena Ele é pra deixar os cabelos lisos e soltos E eu já contei pra vocês no meu vídeo de cabelos, né? De coisinhas de cabelo que eu tô usando Mas, gente, esse aqui se destacou muito Eu passei a usar mesmo, além do kitzinho Só ele, pra deixar o meu cabelo mais lisinho E eu tô amando Então é um favoritinho aí desse ano Que se destacou muito E ele é super baratinho, gente É muito baratinho essa linha da Alizena E esse fluido aqui, ele é perfeito E foi a hora que rende demais, demais Uma gotinha que seja boa, já é o suficiente Então tô apaixonada nesse produto Cuidados com a pele, né, amores? Vocês sabem que agora, nos últimos meses Eu tô cuidando muito da minha pele Eu tô aquela louca da pele Que é a pele perfeita Eu não sei se vou ter, mas tô a louca da pele perfeita Gente, alguns produtinhos eu aderi Que eu já usava mais ou menos Mas teve alguns que agora, assim, estão sendo super queridinhos E que eu não tô vivendo sem O primeiro deles, gente, é a água micelar, né? Em especial essa da Bioderma Que eu tenho uma outra também favorita Só que aqui no Brasil Que a gente consiga comprar facilmente É a da Bioderma Ela é maravilhosa É um pouquinho carinha, mas é ótima Não deixa a pele oleosa Super cuida da pele Então eu amo essa aqui da Bioderma Tem um outro produto também Que é favorito, gente Que eu amo Que eu não tô vivendo sem, inclusive Vou usar agora Que é a água termal Eu tô usando essa aqui da Vichy E eu tô amando Eu já usei outras Atualmente é da Vichy, gente Mas a água termal é algo que eu tô amando E o que eu faço? Eu finalizei a maquiagem do dia a dia Eu também vou lá e, ó Dei umas borrifadas Espero não ter molhado vocês aí A louca, né? Gente, eu tô amando a água termal É super bom pra hidratar a pele É bom pra finalizar Porque a pele dá um aspecto de mais natural E não sai a maquiagem É incrível Não tira nada Ele só dá uma hidratada E eu tô amando, amando, amando É um produto caro Não vou mentir Mas é um produto que tem um efeito muito bacana na pele Que vale super Então agora eu já aderi a água termal E eu já não vivo mais sem Não vou trocar Provavelmente eu vou começar o ano já usando E, né? Passando a ter isso como hábito pra mim Ainda falando de cuidados com a pele Eu já mostrei pra vocês O SkinCeuticals Que é uma solução anti oleosidade renovadora É esse produtinho aqui Que o meu dermatologista me indicou E eu passo ele, gente Logo após o banho Lá vem, né? Com o sabonete facial Eu vou lá e aplico ele Gente, ele é incrível Remove muito a oleosidade da pele Deixa a pele super sequinha É ótimo pra aplicar antes da maquiagem também Ajuda a fazer com que sua maquiagem fique mais matificada É impressionante Eu tô amando esse produto E é um produtinho caro Mas é um produtinho que rende e vale a pena Então eu super indiquei Porque realmente me chamou muita atenção E é algo que eu vou ter que usar sempre agora, né? Porque vocês sabem que eu tenho pele mais oleosa Então é perfeito pra mim Ainda de cuidados com a pele, né, amores? Eu passei a adotar o protetor solar facial Já contei isso pra vocês Gente, esse aqui da ROC Ele é incrível É o Minasol Oil Control de FS60 Ele tem cor universal Mas a ROC também tem uma linha com cores Então se você quiser comprar de específico da sua cor É ótimo Eu no meu dia a dia abstraí a base Eu não tô usando base Eu só tô usando protetor solar Já contei isso pra vocês em vídeo E vou trazer em breve um vídeo De como eu tô preparando a minha pele no dia a dia Só com protetor E gente, assim É impressionante que não muda Ele substitui muito bem, sabe? Uma base Então eu tô amando, amando, amando É um produtinho mais carinho Mas que cuida da sua pele Eu não tinha tanto hábito de cuidar da minha pele com protetor solar No meu dia a dia E esse ano eu passei a usar E gente, eu percebi assim Os benefícios, sabe? O cuidado E que você consegue substituir sem ficar feia Sem ficar com a pele mais ou menos Você fica com a pele boa Então Esse aqui tá sendo queridinho Paletas, amores Separei duas pra mostrar pra vocês Uma que se destacou muito Eu falei super dela nesse ano, né gente? Por N razões Mas a principal é que ela é uma paleta muito baratinha Com uma qualidade muito ok Que é a da Belly Angel Ela entrou nesse... Nesse... Favoritos do ano Porque, gente Não tinha como eu escolher uma outra Que não fosse essa aqui Ela é perfeita Ela é super barata Ela tem uma qualidade impecável Inclusive hoje eu fiz a maquiagem usando ela E gente Eu amei, amei, amei muito essa paleta E ela tá super usada a minha Não vou negar pra vocês Tá muito usadinha Porque eu uso sempre no dia a dia Ela é toda mate Então Você consegue fazer várias maquiagens com ela E tá super aprovada Eu indico pra todo mundo Que me pede uma paletinha baratinha É sempre essa que eu vou indicar Da Belly Angel Porque ela é incrível Iluminadores, gente É a segunda paletinha Eu escolhi a da Louis Ansi Por quê? Tiveram vários iluminadores incríveis esse ano Vários lançamentos Super se destacaram Mas essa aqui em especial Eu acho que ela tem um glow natural Algo que você pode usar no dia a dia E que não chama tanta atenção É bonito Mas é elegante, sabe? Não fica aquela coisa Pá Não que a gente não goste do pá A gente gosta Mas nem sempre, né? Então É algo que você pode construir Com essa paleta aqui Você pode construir uma pele bem natural Ou uma pele mais carregada Inclusive tô usando esse iluminador hoje E ele fica muito natural, gente Muito, muito dia a dia E eu usei muito no meu dia a dia mesmo, assim Pros dias que eu queria usar o iluminador de dia Era essa paletinha que eu tava procurando Então Eu acabei trazendo ela no Favoritos por isso Porque ela tá demais, demais, demais Batom, né, amores? Teve uma linha de batons Que eu amei esse ano Provavelmente que me acompanha Que todos os vídeos já sabe Que é a linha da Latica Gente, os batons da Latica São ótimos Tem uma ótima fixação Cores incríveis Aqui no Rio eu quase não acho pra vender Um pena Eu tenho que comprar sempre pela internet Se eu quiser É muito triste Mas eu amei, gente Os batons da Latica São lindos, lindos, lindos Duram super A embalagem é super fofa Eu amo E foi o que mais se destacou pra mim esse ano Pelo custo-benefício, né? É bem baratinho O custo em torno de R$19 a R$21 Que você encontra em média E eu achei incrível Então Eu me apaixonei pelos batons da Latica Esse ano Foi favorito o ano todo Eu falei isso pra vocês E tinha que trazer Não tinha jeito Não tinha como escolher outra marca Outra linha Não tinha como Tinha que ser essa da Latica Máscara de cílios, né, amores? Máscara de cílios é sempre aquela loucura Que a gente tá sempre buscando uma nova A melhor do que a melhor do que a gente tá usando Gente, tiveram duas esse ano Que assim, apaixonei Uma é um primer, né, que é esse aqui O Voluminous Primer da L'Oreal Que é essa embalagenzinha branca Comprei na viagem que eu vim pra Orlando E eu apaixonei nesse primer Eu era louca pra achar um primer muito bom, sabe? E esse aqui é maravilhoso Você pode aplicar Aí espera secar Aplica de novo E ele fica Perfeito Então eu amei O meu já tá no finzinho Vou ver se eu acho outro pra vender por aqui Que eu amei Apaixonei nesse primer Super aprovado Assim, top 10 Gente, a outra É, pra mim, é recente Eu comprei tem pouco tempo Que é essa aqui da Maybelline Eles trouxeram há pouco tempo Essa daqui pro Brasil E essa embalagem, gente Além de ser linda, né, super fofa, assim Ela tem o meu aplicador favorito Que é aquele aplicador molinho De cerdas bem pequenininhas Espalhadinhas Eu amei essa máscara Eu tinha testado outras durante o ano Assim, que eu gostei muito Mas quando eu testei essa aqui É, foi recente, como eu falei, né Foi agora no fim do ano Mas quando eu testei, gente Assim, sério Foi amor à primeira vista Primeira passada Vamos botar assim, né A primeira passada de rímel eu já amei Foi tipo isso Porque o rímel já ficou em pézinho Super pretinho E aí você consegue ir construindo camadas com ela E ela fica super intacta, sabe? Gente, então eu amei Amei essa daqui Ela, eu não lembro o preço Mas ela não é tão baratinha Quanto as normais da Maybelline Mas tá super valendo a pena, gente Muita coisa, assim É, dá um efeito muito bacana Então, tá incrível E eu só tenho coisas boas pra falar Virou favorita real Porque ela tá boa Desde a primeira vez que eu passei Não tem como não gostar Todo mundo que vê assim Que eu já ouvi falando dela Gostou Então, realmente, vocês vão adorar Passa lá na Maybelline Experimenta Depois me conta, tá? Base, né, gente? Base é aquela loucura Porque o ano todo A gente tem lançamentos De tudo quanto é marca E o meu favorito desse ano Foi da Make B A Air Power Gente, não tinha como escolher outra Essa daqui dá um efeito na pele Super natural Super dia a dia Quando você quer uma base mais levinha Ela tá ali Se você quiser construir Ela também tá ali Então, eu amei Quando eu fiz a resenha, né? Dessa base Tem aqui no canal Se você não conferiu Quiser conhecer um pouquinho mais Vou deixar linkado É... Eu já tinha falado pra vocês Que eu amei Ela não tem aquela cobertura Super ultra, mega power Mas ela tem um acabamento Super natural Que eu amei, assim, gente Amei, amei, amei Eu não tô mais adepta Daquela pele super carregada Vocês sabem disso Então, é uma base A minha tá bem Bem no finalzinho, gente Tá assim, restinho mesmo Porque eu usei Muito, muita coisa Assim, né? Sem palavras Pra sobrancelhas, amores Eu conheci, né? Esse da Milani Que é o tipo Um delineador em gel, né? Só que ele é marronzinho Pra sobrancelha Eu comprei na viagem Vem nessa embalagenzinha Piquitita Com um pincelzinho Pra vocês já fazerem A aplicação e esfumar Gente, eu amei esse aqui Eu contei pra vocês Quando eu comprei Que eu tinha adorado E realmente eu adorei Ele dá um efeito super natural E dura o dia todo Eu não sei se vende Aqui no Brasil Porque eu ainda não procurei, né? E o meu ainda tem bastante Isso aqui rende muito E eu amei, amei Assim, a minha cor é a 04 Brunette E dá um... Gente, é muito natural Fica esfumadinho Fica super sequinho, sabe? Ele não sai com facilidade Então eu apaixonei Pó, né, gente? Finalizador Foi o da Katarina Hill Não tinha como ser outro Eu super apaixonei nesse pó Ele é soltinho O meu já caiu algumas vezes Eu já perdi algumas vezes o pó Não vou negar Mas, gente Porque ele solta aqui, ó Tá vendo? Ele solta essa tampinha E aí eu sou desastrada Então algumas vezes ele já caiu Mas ainda tem bastante E olha que eu uso muito Pra finalizar a pele Ele é ótimo Ele não adiciona cor Mas ele não fica branco Não reflete em flash Ele é maravilhoso Pra finalizar E ele é super fininho Então não carrega a pele Muita gente às vezes reclama Que vai passar o pó O pó carregou demais Esse aqui não carrega É maravilhoso E eu amei Ele é caro também, gente Ele é carinho Não é super barato Mas dura, rende Olha o que eu tô falando pra vocês Que o meu acho que foi do início do ano Que veio na iMake Box Já caiu Eu uso muito E rendei muito aqui Então tá valendo a pena demais Demais esse pozinho Da Catherine Hill Esse aqui A minha cor é o rosado Tá? Só pra vocês saberem Não é branco Ele é rosado E é por isso também Que ele evita, né? O efeito do flash Ficar brancão Essas coisas Então ele é perfeito E por último, amores Aquela valetinha também Estrelinha que foi desse ano Que eu fiz até resenha pra vocês E eu não sou de fazer resenha Desses produtos muito pequenininhos É Miss Pink O duo de contorno E iluminador Gente Isso aqui Isso aqui é maravilha Isso aqui é vida Você quer levar na bolsa O negócio vai fazer tudo É isso aqui Gente É lindíssimo Tem resenha completa Dessa paletinha aqui no canal Esse iluminador aqui É digníssimo Muito maravilhoso Vou aplicar aqui pra vocês verem Olhem só Esse brilho E esse contorno Perfeito também Que é super mate E se encaixa muito bem É vários tons de pele Olhem só, gente Eu simplesmente amei Essa paletinha aqui Tipo Eu vou me arrumar em algum lugar Ela que eu levo na minha necessaire Sabe? Porque é um dois em um Já resolve tudo E eu amei Amei, amei Esse iluminador é muito bom A paletinha Ela é mais natural A paletinha da Luiz Anderson Que eu mostrei pra vocês Mas esse contorno aqui Pra deixar nesse certo É incrível E é muito, muito bom também Então eu tive também Que indicar Apesar de, né Ter essa dupla de iluminadores Como eu falei Tivemos muitos lançamentos bons Esse ano E esse aqui é mais um deles Então foi uma paletinha Que eu super amei Super indico Super aprovada Ela vai continuar comigo Porque eu usei muito Principalmente Pra fazer contorninho Não vou negar Que era o que eu mais usava O contorninho dele Essa cor é linda Pra fazer contorno E deixa uma pele super natural E é isso, meus amores Esses foram os favoritos do ano Assim, aqueles produtos Que mais me chamaram a atenção Eu sei que ficaram Algumas categorias aí, né Saltando Que eu não mostrei nada Mas é porque eu quis pegar Somente aqueles Que, nossa Esse aí Eu não substituo esse ano Porque valeu super a pena Sabe? Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Já comenta aqui abaixo Se você já usou Algum produtinho desse Se você gosta De algum deles Me conta tudo aqui embaixo Tá, gente? Que pra mim é muito importante A opinião de vocês E hoje É o nosso último vídeo do ano Então Feliz ano novo Pra todo mundo Eu espero que o próximo ano Seja repleto De coisas maravilhosas Na vida de vocês Na minha também, né, gente? Que venha muita felicidade Que nossos sonhos se realizem E que nossas metas Pro próximo ano Sejam todas atingidas Com o Papai do Céu, né? Sempre ajudando e abençoando a gente Então Espero que o ano Seja maravilhoso pra vocês Pra mim também Tá bom? Clica no gostei Pra ajudar no crescimento Do nosso canal Se tu gosta desse tipo de vídeo aqui Tá certo? Te inscreve aqui abaixo Se é novo por aqui Pra não perder mais nenhum vídeo E é isso, amores Um grande beijo Pra todo mundo Fiquem com Deus E até O próximo vídeo Tchau Tchau Tchau